Olá, Regiane, boa tarde a você e a todos os telespectadores e ouvintes do jornal Rotativa Sonora. Eu começo esse boletim com um grave acidente que aconteceu neste final de semana na rodovia que liga Assis, a cidade de Paraguaçu Paulista. O Helder vai colocar algumas imagens, dois veículos de Assis e um de Ourinhos. Eles colidiram na rodovia Manilho Gobbi. Foi nesse domingo, dia 19 de novembro, um acidente envolvendo três veículos. Ele foi registrado aqui na SP284, como eu disse, na rodovia Manilho Gobbi, localizada entre as cidades de Assis e Paraguaçu Paulista. As colisões ocorreram por volta das 11 horas e 45 minutos, 15 para o meio-dia. E equipes policiais e socorristas se deslocaram rapidamente até o local, como eu disse ali no KM450. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, os veículos acidentados. Como você pode ver aí na transmissão da Difusora TV, um Fiat Strada, prata, placas de Assis. Um Fiat Strada, branco, placas da cidade de Ourinhos. E um Cross Fox Volkswagen, prata, também placas da cidade de Assis. As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas. O impacto ocorreu em meias condições climáticas adversas. Aquela chuva intensa que deu no período do horário do almoço deste domingo, agora que passou. Não houve vítimas fatais e os ocupantes dos três automóveis foram socorridos e encaminhados para a UPA, a unidade de pronto atendimento aqui da cidade de Assis. A gente acompanhou através das imagens, nas redes sociais. E você que está na transmissão da TV, você está vendo como ficaram os veículos. A Fiat Strada que está aí na traseira fica praticamente destruída. O outro veículo, um Cross Fox, ele chega a passar, sobrepor aí o Guard Rail, que é essa defensa metálica que fica aí entre a pista e o acostamento. O impacto foi muito forte e segundo informações de outros motoristas que estavam no momento da colisão, a chuva foi tão intensa que se criou uma barreira ali no para-brisa e que não se vencia através dos limpadores de para-brisa. As imagens são fortes, mas graças a Deus, ou como diria o outro, por sorte, ninguém se feriu e a gente tem que tomar muito cuidado. Essa semana também, com algumas pancadas de chuva em Assis e região, para você que está ouvindo a difusora no AM e no FM, no AM 140, 1140, no FM 102.7, que corta neste momento as rodovias do Vale Paranapanema, tome muito cuidado. Essas então as imagens desse grave acidente que você acompanhou aqui no Rotativa Sonora. Eu vou para Candidomota, uma dupla foi presa após roubar e agredir uma vítima aqui na cidade de Assis. Eu falo que eu vou para Candidomota porque a ocorrência caiu para lá, mas foi a Policiais Militares do 32º Batalhão da Polícia Militar prenderam dois suspeitos. Olha só esse caso, um de 22 anos e outro de 42 anos de idade, após terem roubado e agredido uma mulher no bairro Santa Rita, no município de Assis. A mulher, ela estava no interior de um veículo estacionado em frente a um supermercado, quando os assaltantes a retiraram do veículo e roubaram sua bolsa contendo R$ 2.500,00 em espécie, em dinheiro. A vítima foi agredida pela autora do roubo com um capacete e teve várias lesões. Após análise das câmaras de segurança no local, foi possível identificar os autores. Os policiais iniciaram diligências, localizaram e abordaram os suspeitos. Os dois acusados permanecem à disposição da justiça. Que situação, né? Agressão, assim, à plena luz do dia. Bom, por falar luz do dia, nós tínhamos a previsão de fortes chuvas aí no final de semana. Nós vimos a ocorrência de um acidente grave entre Assis e Paraguaçu Paulista, na Manilho Gobi, devido à chuva. Mas nós tivemos não um vendaval aguardado e esperado na cidade de Assis, mas no sábado nós tivemos uma chuva também que se confirmou no domingo. E nós tivemos pontos de alagamento. O Helder, eu vou colocar na tela para você. O que aconteceu? Foi na manhã de ontem, em Assis, causou enxurrada em diversos pontos da cidade. Você que está comigo na transmissão do rádio, eu estou mostrando agora na tela, através do Helder, no Rotativa Sonora, ali na perimetral, na frente de um atacadista e do Big Coisas, que fica ali. Aquele córrego, ele transbordou. E a imagem é impressionante. Temos imagens também no sistema de câmeras. Nós estamos também usando imagens do portal Assis City e imagens também do Central de Câmeras da Prefeitura de Assis, que você consegue ver que ficou uma situação bastante difícil para o trânsito de veículos. Vários pontos da cidade, aqui já mais perto da Prefeitura Municipal, a Defesa Civil de Assis acompanhou e auxiliou a sinalização dessas ocorrências. Equipes trabalharam para minimizar os transtornos. São vários pontos aqui da cidade que você percebe que foram alvos de alagamento aonde enche a água e traz esse transtorno para os motoristas. Não foi fácil. Muitos motociclistas, ciclistas que foram pegos de surpresa no domingo de manhã com uma chamada tromba d'água, aquela chuva forte que vem e a água logo, rapidamente, ela se escoou, não causou grandes danos. Mas o susto é grande. Você pode ver em alguns pontos da cidade, olha o tamanho da enxurrada de tudo que aconteceu aqui na cidade de Assis. Os motoristas tentando passar aí, até para não ficar. A gente vê na imagem aqui, o pessoal com um carrinho aqui, tentando levar alguma coisa. Não foi fácil no domingo de manhã aqui na cidade de Assis. Temos um veículo, né, Helder? Que passou, vamos pôr a imagem do veículo passando aqui na perimetral que mostra um pouquinho da imagem também em vídeo para você do que transborda. Olha a altura, ficou na altura praticamente do asfalto aqui da avenida perimetral. Você vê o atacadão lá no fundo lá. Foi bem complicado, bem tranquilo. Não foi tranquilo, melhor, né? O que aconteceu no domingo de manhã. Assusta, né? Olha, para você ver as imagens e as imagens que você acompanha aqui na Difusora TV. Por falar que não foi tranquilo, Paraguaçu Paulista teve momentos de, né, a tristeza aí e momentos de pânico para os moradores. Por quê? Também as imagens impressionam. O Vendaval que estava, o temporal, né, que estava marcado aqui para a cidade de Assis, ele meio que desvia e se confirma na cidade vizinha de Paraguaçu Paulista. Uma chuva com ventos fortes atingiu Paraguaçu Paulista. Aí já a gente volta para o sábado. Foi mais ou menos no final da tarde do dia 18. O temporal, que segundo informações, durou entre 10 a 15 minutos, derrubou parte da estrutura de um evento musical que seria realizado no sábado na cidade, que era o Primeira Estância Samba e Pagode. Ele, lógico, foi cancelado pela Prefeitura de Paraguaçu Paulista. Você vê as imagens aqui, tudo ficou contorcido, revirado, todas as estruturas e não tinha como fazer a festa. A gente tem um vídeo, né, Helda, que está rolando também, a gente tem a imagem para você. Isso aqui está no rádio, a gente está mostrando neste momento imagens desse temporal. Ó, para você ver, um morador de Paraguaçu mandou para a gente, o carro está dando ré para aguardar, não é o vento não, tá? Mas ele vai aguardar na garagem. Mas olha o tamanho da chuva lá fora, é muito vento, foi muito forte, de 10 a 15 minutos, para você acompanhar. Ele filmou dentro da casa dele, para mostrar um pouquinho o que foi essa chuva na cidade de Paraguaçu Paulista. Tivemos também o tombamento de uma árvore, numa região da cidade. Árvores também caíram sobre a fiação elétrica. Alguns bairros ficaram sem energia. Segundo a Energiza Concessionária, que administra a rede distribuidora de eletricidade na cidade, equipes foram deslocadas e já restabeleceram ligações afetadas o mais rápido possível. Você está vendo aí na Vila Afine, uma árvore tombou sobre uma casa. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve feridos e a área foi isolada para a remoção. Não há registros de desabrigados na cidade de Paraguaçu Paulista. Impressionante essas imagens aí, né, Helder? E todos os ouvintes aqui do Rotativa Sonora que marcaram o final de semana em Paraguaçu Paulista e nós vimos também o que aconteceu na cidade de Assis. Regiane, para você que está no Rotativa Sonora e para você também que está nas redes sociais com a gente, esse foi o Boletim Policial, especial também de chuva, neste feriadão estadual. E aí Regiane, para você que está no Rotativa Sonora